Oi, meninas e meninos! Hoje eu me corrigi, tá? Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim! Qual é a dica de hoje, Lilia? Olha isso aqui com gorgorex, gente, que perfeição, tá? Esse aqui está com spike, esse aqui sem, tá? Olha que escândalo que eu tô trazendo pra vocês, tá? Ó, esse aqui está preso sem spike, direto no arquinho, tá vendo? Esse aqui já é o lurex, tá? E esse daqui é o modelinho dois em um, gente. Gente, porque todas essas ideias pra vocês, ó, estarem aproveitando. Então, vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lilia? O laço Alice, gente. É um estilo triplo, porém... Eu quero homenagear a Alice, tá? Filha da Maíra. Uma princesa! Tia Lili, tô com saudade! Tia Lili fez o seu laço, meu amor. Espero que você goste, tá? E ó, que Deus te conserve essa princesa linda, 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 tá? Vamos lá, meninas. Vamos lá que o assunto vai ficar sério, tá? Pra fazer este laço, tá? Que é o estilo triplo. Que é o laço Alice. O que nós vamos precisar? Aqui eu tô usando, ó, duas fitas, tá? De 38 milímetros, que é o número 9, tá? 43 centímetros para o catavento. Até o catavento de 13 centímetros, tá? Tem essa dica aqui no canal, hein? Já coloquei assim pra poder tá adiantando, tá? Então, vamos lá. E para o laço. O que nós vamos precisar, tá? Aqui eu vou tá montando ele no biquinho de pato, tá? Bico de pato 6,5, já está encapadinho. Aqui um aplique lindo. De unicórnio que eu poderia tá colocando, ó. Gente, eu fiquei na dúvida, né? Olha aqui. Vou pegar as três cores. Vou deixar eles aqui, tá? Então, pra estar montando, nós vamos precisar, ó. De dois, tá? Dois pedaços da fita. Número 9. Aqui eu estou trabalhando com gurgurão, tá? Todos os pedaços são de 38 milímetros, sendo que dois serão de 29 centímetros, tá? Dois de 29 centímetros. Dois de 31 centímetros, gente, tá? Ó, dois de 31 centímetros, tá? E dois, tá? De 33 centímetros, ó. Pegaram tudo, gente? Tudo direitinho? Pegaram? Então, vamos lá. Pra fazer esse laço, o que nós vamos precisar? Tá vendo, ó? São três cores, tá? Nós vamos separar agora, gente, fita número 2 pra acabamento, tá? E o restante é agulha, linha, tesoura, cola quente e o restante. Isqueiro, tudo isso que precisa. O que nós vamos fazer, tá? Selar todas as pontinhas, tá? Todas as seis pontinhas. Aí, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos dobrar no meio, tá? Ó, e vamos marcar todas as pontinhas, tá? Tá vendo? Fazendo um biquinho. Mostrar pra vocês só de um ladinho, tá? O mesmo nós vamos fazer em todas, tá? Prontinho, marcamos tudo. Agora, o que nós vamos fazer, gente, ó? Nós vamos ir separando, ó. Vamos pegar o amarelinho, que é o que tem 29 centímetros. Aí, vamos pegar o azul, que tem 31 centímetros. Aí, vamos pegar o rosa, que tem 33 centímetros. E vamos colocando assim, ó. Tá vendo? Colocando marcação por cima de marcação. Viram? Aí, colocando tudo, tudo juntinho, nós vamos colocar o alfinete pra segurar. Tá vendo? Colocando o mesmo, nós vamos fazer com o restante. 33, 31 e 29. Lili, queria fazer esse laço maior. Meu amor, se você quiser fazer ele maior, é só você aumentar a medida de cada, tá? Um centímetro pra cada lado, pra cada fita. Dois centímetros pra cada fita, assim vai. Vamos lá. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer, ó? O alfinete está aqui, tá vendo? Nós vamos juntar, tá? As pontas, ó. E vamos colocar um alfinete aqui. Olha lá, ele fica assim. O mesmo, nós vamos fazer aqui. Nós vamos juntar as pontas, tá? Retinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha lá. Feito isso aqui, ó, o alfinete pra baixo, tá? Nós vamos fazer isso, ó. Vamos trazer essa ponta nessa. Alfinete pra baixo, virado pra mim. A parte de vinte e nove centímetros por dentro, nós vamos fazer isso aqui, tá vendo? Olha lá. Feito isso aqui, nós vamos trazer este alfinete aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Centralizando, viram? Então, ó. Centralizei, ó. Prontinho. Já ficou certinho pra poder estar alinhavando. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui. Tá? Ok. Agora nós vamos trazer aqui. Tá bom? E vamos trazer aqui. Tá vendo? Vou colocar outro alfinete. Parte do vinte e nove centímetros pra dentro. Ponta com ponta. Vamos trazer novamente o alfinete aqui. Laço super fácil. Lindo. Dá pra brincar com as cores, gente, tá? Ó, agora vamos lá. Vamos começar. Não alinhava, ó. Nós vamos juntar as seis fitas aqui, gente, ó. Tudo direitinho ali, ó. Tá vendo? E vamos lá. Um. Tá? Não coloque muito aqui na beiradinha, tá? Dá uma distância ali, ó. Pegando tudo. Essa parte aqui é a parte de cima. Então, um. Dois. Tá? Três. Quatro. Vamos tirando. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. Vamos lá. Agora, oito. Nove. Dez. A agulha, ela começa por cima e ela termina saindo em cima, tá? Então, ó. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos arrumar, tá bom? Vamos arrumar. Vamos puxar, tá? Segurando firme. Desse jeito aqui. Nós vamos voltar por dentro da fita novamente, tá? Peraí, que saiu muito ali em cima. Vamos puxar aqui. Pra colocar aqui pra baixo, ó. Olha lá, viu? Ele já sai totalmente armado, tá? Ó. Vamos lá. Hoje, tô na produção. Então, eu tô aproveitando, tá? Que eu tô produzindo. Tô colocando passo a passo. Dando essas dicas pra vocês, tá? Mas vamos embora. Final de ano tá aí, gente. A gente tem que produzir. Gente, olha isso aqui. Olha o efeito que esse laço dá, tá? Eu ainda vou fazer ele de diversas coisas. Eu vou fazer ele pra final de ano, tá? Com vermelho, dourado. Vou fazer ele com branco, tá? Vou trazer ele em diversas formas. Mas aí, eu quero também fazer ele das princesas, tá? Nas cores das princesas, que eu acho lindo. Então, vamos lá novamente, ó. Um. Não pegando muito na beirada, pegando as seis fitas, tá vendo? Tá vendo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tirar o alfinete pra ficar mais fácil, ó. Quatro. Agora lá, ó. Cinco. Tirar o outro alfinete. Cinco. Seis. Agora, vamos lá. Sete. Vamos tirar novamente. Sete. Oito. Agora, deixa eu juntar tudo aqui, ó. Oito. Nove. Dez. Gente. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos virar assim, pra eles ficarem bem arrumados, tá? Vamos puxar, tá? Segurando, ó. Olha lá, ó. Retinho. Nós vamos voltar com ele aqui por dentro, tá? Então, ó. Prontinho. Pegar o apoio do alicate aqui, ó. Tá? Aí, aqui, eu senti que ele não tá muito firme. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui pro meio. Então, vamos lá, ó. Ok. Olha que coisa linda, gente. Eu amo brincar com as cores, tá? Então, ó. Vamos colocar um. Colar um no outro. Prontinho. Colocando cola quente. Olha que lindo, gente. Ele ficou com os pontos aqui, ó. As ondas na mesma sequência, tá vendo? Olha que escândalo que ele tá ficando. Nossa. Apai-cho-nada. Deixar aqui secando, tá? E vamos aqui, ó. Aqui é fácil, tá? Isso aqui, você já sabe, tem aqui no canal, mas vamos lá. Prontinho. Já temos o catavento aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos embora lá. E vamos embora lá. Gente, eu falei pra vocês que tava ficando lindo. Olha. Olha isso, gente. Que escândalo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó. As pontas pra dentro, tá? Ó. Dessa forma aqui, ó. E vamos selar, tá? Sempre na parte da chama azul, tá, gente? Nunca pegue a chama amarela, tá? Porque ela mancha a fita, hein? Vamos lá. Prontinho. Olha que coisa mais linda, gente. E nem terminou, tá? Nós estamos com a fita lisa, tá? É um escândalo. Então, ó. Vamos lá. Vamos fazer o acabamento, tá? Vou fazer com a fita amarelinha pra poder brincar bem no contraste das cores. Então, ó. Colocar a fita número dois aqui, ó. Passar por aqui. Nessa hora de passar, nós precisamos prestar bem atenção aqui pra fita não subir, tá? Aqui eu vou colocar um tiquinho de cola, tá? E cola aqui. Vamos às perguntas, tá? As dúvidas de vocês. Serei qual pistola boa? Meninas, eu indico a Ramos Breto de 60, tá? E a ladeira. Tá? Gostei muito. Eu tô usando a da ladeira, tá? Gostei muito mesmo, tá? Qual lado do bico, de fato? Sempre com essa posição aqui, ó, pra baixo, tá? Então, se você quer o laço pra botar na cabecinha da princesa desse lado, então, é sempre de baixo pra cima, ó. Entendeu? Então, ó. Vamos lá. Passar a fita aqui por dentro, tá? E vamos dar a volta mais uma vez, tá? Então, ó. Prontinho. E prontinho, gente. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Meu Deus. Bora, gente. A gente tem que produzir muito. Ainda pretendo fazer mais uns 20 laços desse aqui, ó. Toda. Tem que produzir final de ano, ó. Olha que coisa mais rica e mais linda, ó. Olha isso aqui, gente. Olha. Lindo, né? Maravilhoso. Agora, vamos colocar a etiquetinha, tá? A etiquetinha eu vou colocar aqui, tá? Ó. Pode ser com cola quente. Cola de silicone, tá? Prontinho. Eu quero ela aqui bem visível. Olha lá, viu? E agora, tá? Qual aplique nós vamos colocar? Temos esse, né? Menininha do unicórnio. Temos o unicórnio. E temos o pirulito, gente. Gente, amei o pirulito. Mas eu vou botar um azul mais vivo com ele. Colocar esse daqui, ó. Então, vamos lá? Antes de colocar o aplique, tá? Vamos colocar um pouquinho de spray, tá? Fixador de cabelo. Pra poder dar uma engumada. Coloquei. Vou dar aquela arrumadinha, tá? Olha que coisa mais rica. Agora, o que nós vamos fazer? Gente, vamos colocar um pouquinho daquele brilho fixo, tá? Ó. Pra poder dar um brilho. Olha que lindo, ó. Sacudir bastante antes de usar. Ó. Ai, olha que lindo, gente. A fita vai ficando brilhosa. Fora que o cheirinho dele é maravilhoso. Vocês conseguem ver como tá brilhando? Tá linda. Agora, vamos lá? Vamos colocar o aplique. Pra colocar o aplique, eu uso a Tecbond, tá? Tecbond número 3, tá? Ó. E vou colocar um pouquinho de cola quente. Só pra dar uma segurada, tá, gente? Enquanto a cola Tecbond faz efeito, tá? Peraí. Vou segurar pelo aplique, ó. Gente, olha isso daqui. Olha como ficou a coisa mais rica do mundo. Ai, tô apaixonada, olha. Qual a medida? Gente, esse laço aqui, vocês podem tá fazendo diversas medidas, tá? Ó, ele aqui, ele tem aproximadamente 12 centímetros. É, 12 centímetros. Porém, vocês podem diminuir, tá? Ou aumentar, tá bom? Vocês podem tá fazendo com a medida daqui de fora, 29. A daqui de dentro, 27. 25. E assim vocês vão fazendo. Olha, brilhando. Olha que lindo, gente. Agora, olha só. Minha paixão. Esse aqui, tá? Olha que lindo que ele ficou. Agora, me diz, gente. E esse aqui? O que que é isso? Me diz. E olha esse aqui também. É, eu fico bem pirada mesmo, ó. E olha isso aqui. Da milancia neon pro verão. E o neon sem spike também, ó. Que luxo. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que vocês façam bastante, tá? Que vocês vendam muito, meninas, tá? Tá aqui mais uma dica pra vocês, tá? Produzam bastante, tá? E, ó. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Lembrando sempre de sonhar, de correr atrás, tá? De ir em busca, de realizar. Beijos no coração de cada um. Até o próximo. Qual é a dica de hoje que não vai demorar, tá? Por quê? Porque eu tô aqui, ó. Na correria, hein? Tô produzindo e gravando pra vocês. Beijos. Tchau.